Sexta-feira, 7 de maio de 2021, está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Juliane Alves e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Vacinação. Mais de 2.500 idosos são chamados hoje para receber a segunda dose em Uberlândia. Campanha continua. Cadastro da vacina contra a Covid-19 para grávidas, puérperas e pessoas com comorbidades está aberto. Novidades. Prefeitura lança canal aberto de TV exclusivo para a educação municipal. E ainda, Parque do Sabiá tem novo horário de funcionamento a partir de hoje. Fique bem informado. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Com o quantitativo de doses enviadas pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura de Uberlândia está imunizando hoje 2.700 idosos com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação contempla aqueles que receberam imunizante no dia 3 de abril. Dona divina de Jesus garantiu a dose dela e deixou um recadinho para todo mundo. Maravilhosa a organização. As meninas maravilhosas. E a sensação, gente, é tudo de bom. Tudo de bom. Venham, façam. É muito bom. Devem comparecer nos ginásios do UTC somente quem recebeu a confirmação do agendamento, como reforça a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cláudio Oliveira. Todos ficarem atentos ao portal da Prefeitura, verificar, checar se já foram agendados. Esse é o canal de comunicação que nós consideramos um canal com maiores informações, com maior rapidez. Além disso, nós temos uma outra fonte, uma outra situação de comunicação, que é através do envio do SMS. Então, checar se recebeu o SMS. Lembrando que o SMS passou a ser realmente um lembrete, para que você não esqueça desse compromisso tão importante. Hoje, o que nós consideramos a fonte de comunicação mais adequada é através do portal da Prefeitura. E para qualquer dúvida, entre em contato no 0800-940-1480 para telefone fixo ou 3256-3800 para ligação de celular. Campanha continua! Cadastro da vacina contra a Covid-19 para grávidas, puérperas e pessoas com comorbidades está aberto. O agendamento está disponível pela sessão de cadastro para vacinação do portal da Prefeitura. Podem fazer o cadastro pessoas com idade entre 18 e 59 anos com as seguintes comorbidades. Diabetes, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal grave, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares graves em indivíduos transplantados de órgão sólido, como por exemplo, rim, fígado, pâncreas, anemia, câncer, em tratamento e também com liberação médica e obesidade grave. O portador dessas comorbidades deve anexar no momento do cadastro um atestado médico, confirmando a condição de saúde. O modelo do atestado vai ser disponibilizado no portal da Prefeitura para que a pessoa preencha as informações. O atestado também precisa conter a classificação internacional de doenças, o CID, a assinatura e também o carimbo do médico responsável. Para quem é atendido na rede municipal, vai ter um cruzamento de dados entre as informações fornecidas na hora do cadastro com o prontuário eletrônico municipal. No entanto, é fundamental verificar se o cadastro foi confirmado. Caso não seja, será necessário anexar o atestado médico. Devido ao cenário atual de limitação de doses da vacina produzida pelos laboratórios e que chegam de forma escalonada aos municípios, o Ministério da Saúde determinou os critérios de priorização para a vacinação dos grupos com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas. Todos os detalhes do cronograma, a ordem, como vai ser a vacinação, você encontra no portal da Prefeitura. Novidades! Prefeitura lança canal aberto de TV exclusivo para a educação municipal. A partir da próxima segunda-feira, dia 10 de maio, a população pode sintonizar no novo sinal para exibição exclusiva do Escola em Casa e conteúdos complementares. O canal digital é o 8.2, o HF na TV Integração, que foi emissora vencedora após concorrência pública realizada pela Prefeitura de Uberlândia. O prefeito Adelmo Leão destacou o pioneirismo do município com esta inovação. Nós fizemos uma licitação pública, um chamamento público, contratamos um site e contratamos posteriormente a TV Integração, do seu canal aberto, é só entrar lá no 8.2, que a Prefeitura vai estar lá de 7 horas da manhã às 22 horas da noite, levando em educação as nossas crianças, quase que de uma forma presencial, de maneira mais ágil, mais moderna e com todas as eficiências das nossas educadoras. Diariamente vão ser disponibilizadas nove aulas inéditas, totalizando 45 videoaulas no mês de maio, como explica a Secretária Municipal de Educação, Tânia Toledo. Vai ser algo maravilhoso, porque se nós começamos ano passado com 13 horas de transmissão semanal de videoaulas, nós passaremos a partir de segunda-feira para 30 horas, 30 horas de aulas inéditas durante a semana. Os estudantes da Educação Infantil e do primeiro ao nono ano vão ter a possibilidade de assistir as videoaulas no turno que estão matriculados na escola. Já à noite, vão ser exibidas videoaulas da Educação de Jovens e Adultos e também para o Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos. O Escola em Casa tem novidade para você! Sabia que agora tem um novo canal na TV exclusivo para você assistir sua videoaula? É isso mesmo! 8.2 é o canal da Globo, que você pode acessar todos os dias e assistir as videoaulas aos vídeos complementares e a todo o conteúdo que preparamos. Para acessar as aulas pela plataforma, você usa o número da sua matrícula na escola. A senha de acesso é a data de nascimento do estudante, por exemplo, 21 de 3 de 2009. Na TV, você sintoniza o canal 8.2 para assistir as aulas. Se a sua TV não sintoniza automaticamente, você deve buscar a frequência mais próxima, até localizar e aí você salva a opção na sua TV. Atenção para acompanhar as videoaulas referentes à sua etapa. Na TV, as aulas têm horário fixo para cada ano. No mês de maio, teremos a transmissão das aulas manhã e noite e a tarde reprise. Em junho, o número de aulas será ampliado para cada ano e grupo escolar. Aguarde! A escola está enviando as atividades para os estudantes e realizando momentos de interação para explicar conteúdos e tirar dúvidas. Fiquem atentos e sempre que precisar, procurem a sua escola, os professores e demais profissionais que estão à disposição. Se tiver dúvidas referentes às videoaulas do programa Escola em Casa, mande mensagens de texto para o professor que está gravando a aula, que irá responder. Agora, se sua dúvida não for referente à videoaula, procure o seu professor da escola. Lembre-se que você pode acessar os conteúdos na TV no canal exclusivo 8.2, de acordo com o cronograma e na plataforma a qualquer hora. Viu como é fácil? Com Escola em Casa e os professores da sua escola, você aprende, faz as atividades e tira dúvidas sobre conteúdo de forma simples e prática. Então, vamos aprender juntos? Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Mudanças, Parque do Sabiá tem novo horário de funcionamento a partir de hoje. Olha só, a pista de caminhada vai funcionar de segunda a sábado, das 6 horas da manhã até às 8 horas da noite. Lembrando que a entrada permitida é só até às 7 horas da noite. Bicicletas e patins seguem liberados de segunda a sábado, das 10 horas da manhã até às 4 horas da tarde. E o ciclismo noturno está de volta, com treinamento de segunda a quinta-feira, das 8 horas da noite até às 10 horas da noite. E o pedal da família vai ser às sextas-feiras, também 8 horas da noite até às 10. Nos dois casos, a entrada é permitida somente até às 9 horas. Outra novidade é que as academias ao ar livre vão ser liberadas para uso dos frequentadores. O Parque do Sabiá possui uma academia na entrada do bairro Tibere, uma na entrada do Santa Mônica e outras nove espalhadas pela pista de caminhada. Então já sabe, né? Não se esqueça da sua máscara, da garrafinha de água e de manter o distanciamento social. Bom exercício! CETRAN interdita via no bairro Saraiva. Até às 5 horas da tarde de hoje, a rua Joana Silva, entre a rua Modesta Maria e a praça Manuel Crozara, vai estar totalmente interditada. A execução é necessária devido a um serviço no local. Então, se você for passar por lá, desvie! Sanitização vai ser realizada em sete bairros durante o final de semana. Como medida de segurança para conter a disseminação do coronavírus, a Prefeitura de Uberlândia segue com o cronograma diário de sanitização em locais estratégicos. Os trabalhos vão ser intensificados nos bairros Morumbi, São Jorge, Santa Luzia, Roosevelt, Maravilha, Jardim Brasília e Bom Jesus. A sanitização alcança setores que são determinados por mapas de calor elaborados a cada três dias, indicando os locais de atuação, como explica o fiscal das ações de sanitização, José Humberto Arruda. Procon alerta que não comercializa exemplares do Código de Defesa do Consumidor. O Procon recebeu denúncias de que pessoas estariam se passando por fiscais do órgão e coagindo comerciantes a comprar a versão impressa do código. O órgão ainda alerta que nenhuma empresa ou pessoa está autorizada a fazer qualquer venda em seu nome e orienta que a redação atualizada do código pode ser obtida gratuitamente na internet. Esse tipo de prática se configura como crimes de falsidade ideológica e estelionato. Casos como esses podem ser denunciados junto à Polícia Militar, pelo 190, e também ao Procon, pelo 151. E antes de terminarmos a edição de hoje, gostaríamos de fazer algumas homenagens. Neste mês de maio é celebrado um dos principais capítulos da história da saúde pública em Uberlândia, a inauguração da maternidade do Hospital Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro. Neste ano, a unidade completa 10 anos de serviço, que são referência para a comunidade no atendimento às gestantes e aos recém-nascidos. Parabéns pelos 10 anos do Hospital Maternidade. É isso aí! E claro, maio também é mês de celebrar as mães. Elas que são a fonte da nossa vida, que nos protege, cuida e ama incondicionalmente. A vocês, toda a nossa admiração e carinho. E hoje a homenagem vai ser para aquelas que, além de cuidar dos filhos, cuidam também da saúde de todos nós. Mãe, você é minha heroína e é de todo mundo. Muitas vezes ela fala, ah, mas eu sou líder de higienização, pra mim é muita coisa. Ela se propõe a ajudar vidas alheias, ela realmente usa uma capa de herói e não espera nada em troca. Porque ela cuida das pessoas e as pessoas ficam vivas depois de ela dar comida pra elas. Eu tenho muito orgulho da mulher que você é. Eu te amo muito, 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 muito. Você sabe que você é a nossa vida todinha e que sem você a gente não seria o que somos dois. Espero que essa pandemia acabe pra gente poder se abraçar a qualquer hora. Eu espero que a senhora vai estar sempre do meu lado pra sempre. Pra mim, minha mãe é uma guerreira, uma super heroína mesmo. Precisa levar vidas. Eu amo ela muito. Parabéns a todas as mães que cuidam dos seus filhos e da nossa cidade. Um Feliz Dia das Mães e se cuide. Fica por aqui mais uma edição da Rádio Nossa Cidade. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Nós voltamos segunda-feira com muito mais notícias. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.